Fala pessoal, beleza? Sabe qual é a maior dificuldade na masterização de uma música? É fazer com que ela soe ao final da master com muito volume, muita pressão sonora, sem estar clipando e sem perder a dinâmica, sem ficar com aquela característica de música amassada. É sobre isso que eu vou conversar com vocês nesse vídeo, porque nele eu vou apresentar no novo RX da Isotope, o RX11, um módulo que provavelmente vai solucionar, resolver esse tipo de problema. Então, permanece aí que é um conteúdo muito interessante, depois da vinheta a gente continua. Estou aqui com o RX11 aberto, a versão avançada, vou deixar o link para quem quiser fazer o download dele aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Lembrando que esse é um software pago. Temos aqui ele já aberto, eu vou clicar em Open File, para a gente poder importar a música que eu vou utilizar como exemplo, que é a música do meu curso de produção musical Meet. Essa música foi produzida utilizando apenas instrumentos virtuais, foi feito nesse curso toda a produção musical, a gravação das vozes, a afinação de voz, enfim, mixagem, masterização. E eu estou utilizando aqui a versão mixada que foi feita por mim. E caso você queira conhecer esse curso e outros cursos que eu tenho, tenho curso de mixagem, masterização, produção diversa, enfim, outros cursos, eu vou deixar o link deles aqui embaixo, vai aparecer aqui em cima também. Percebam que a música, ela começa mais lentinha, né? Esse trecho aqui inicial da música tem apenas piano, depois entra na batida com baixo, bateria, violão, guitarra, voz e todo o resto. Vamos já selecionar o módulo que eu quero mostrar para vocês. Como que o RX funciona? Você importa o áudio dessa maneira, e aí você tem aqui ao lado, na vertical, os módulos. Temos vários módulos diferentes. Esse que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, deixa eu pegar aqui, esse, loudness optimize. Como o nome já está informando, ele vai fazer uma otimização do volume da sua música. Eu vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Vamos primeiro explicar a diferença entre um compressor descendente e um compressor ascendente. Por quê? Diferente desses compressores que normalmente a gente utiliza na produção musical, esse é um compressor ascendente. E o compressor descendente é aquele que vocês provavelmente já conhecem, que funciona da seguinte maneira. A gente tem ali o Threshold, que a gente determina em decibéis, que é um limiter, na qual o som, ao ultrapassar em volume essa marcação do Threshold, esse tanto de volume que ultrapassou, a gente realiza uma compressão, através de uma taxa de compressão, por exemplo, 3 para 1, fazendo com que a gente reduza o volume que está ultrapassando o Threshold, reduzindo assim os picos, fazendo com que a música fique mais nivelada, com menos amplitude sonora. Até aí tudo certo. O compressor ascendente, que é esse que eu vou mostrar para vocês, desse módulo, ele trabalha exatamente no som que não ultrapassou o Threshold, que não ultrapassou esse limiter que você estabeleceu aqui. Ou seja, o áudio ultrapassou, ele vai atuar, esse módulozinho, esse compressor ascendente, vai atuar nesse som que está abaixo do Threshold. Ou seja, no final, entre aspas, a gente vai estar bombando a nossa música, sem interferir na dinâmica. A gente vai ganhar volume, pressão, sem interferir na dinâmica. E aí, logicamente, depois a gente joga lá o Maximizer, joga algum plugin, para poder aumentar o volume, trabalhar com a dinâmica, tudo direitinho. Mas a música já vai chegar mais bombada, com mais pressão, e ao final você vai ter um resultado muito melhor. Então, nós temos aqui essa análise. Nós temos a linha pontilhada, que é o Luth's Gate. Tudo que está acima dessa linha pontilhada, que está aqui mais ou menos em menos 19 de volume, tudo que está acima, ele identificou como sendo som, por isso que aqui ele informa 93% da música, como sendo informação sonora, e ele fez a medição dessa parte, desses 93%, nesse caso, especificamente falando, ele fez a medição desse som, dessa música, e identificou a média de volume em menos 17.05 Luth's. Então, tudo que está abaixo dessa linha pontilhada, que está nessa linha cinza, ele não vai utilizar para fazer a medição, então não aparece aqui o volume. Aqui nós temos esses quatro parâmetros, que são as configurações desse compressor ascendente. O boost é o que vai dar o volume nesses sons que estão abaixo do Threshold, que não ultrapassou o Threshold. Aqui a gente tem a configuração do Threshold em DBFS, e a gente consegue visualizar aqui, através dessas duas linhas na horizontal, nesse espectrograma. Então, quando a gente abaixa aqui o Threshold, a gente vai dizendo o seguinte, todos esses picos sonoros aqui não interferem, porque eles estão ultrapassando o Threshold. Interfira apenas nesse som que está aqui, no meio, entendeu? Então, quanto mais alto você deixar, a ponto de você deixar muito alto, que não vai pegar todos os sons, inclusive os picos. Aí não tem muito sentido, né? A gente quer deixar os picos passarem um pouquinho, e interferir nos sons que estão abaixo do Threshold. A gente tem aqui o Racial, que é a taxa de compressão, como eu mencionei, e aqui o Speed, ele é um misto de Attack Release. Ele vai exatamente atuar na velocidade de atuação do módulo em cima desse áudio, que não está ultrapassando ali o Threshold, ou que vai passar a ultrapassar quando a gente aumentar, der volume nele. Então, basicamente é isso. Como que esses módulos no RX, e em praticamente todos os softwares, plugins da Isotope, eles funcionam? Não basta apenas dar o Play. Se eu der o Play aqui, por exemplo, Nós não temos interferência nenhuma do módulo, mesmo estando ele insertado, já tendo feito a leitura. Porque aqui a gente precisa fazer um preview, ou clicar aqui em Comparar, porque aí ele vai renderizar e vai comparar o antes e o depois, ou se você já tiver certeza de todas as configurações feitas, você clica aqui em Render e renderiza. É assim que funciona. A gente também pode utilizar o Learning. O Learning vai fazer uma leitura do início ao fim desse áudio, dessa música, e vai te dar um resultado pronto. Só que aí você precisa interferir aqui no Racial e no Speed. Já o Threshold e o Boost, ele vai automaticamente configurar para você. Então, vamos fazer dois exemplos aqui. Eu vou fazer manualmente. Vou deixar uma taxa de compressão aqui de 3 para 1. Vou deixar o Threshold em menos 9. Então, eu estou deixando passar alguns picos. Vou até abaixar um pouquinho. Menos 10. Deixando passar alguns picos aqui. O Boost, eu vou subir 3 decibéis. Subir 3. E o Speed, vou deixar em 120. Vou clicar aqui para fazer um comparativo. Percebam só. Ele faz aqui a leitura. Nós temos aqui o original, que está aqui. Prestem atenção visualmente na waveform, que ela vai mudar. Vou clicar agora no comparativo. Está vendo que mudou? Aqui ele fez a leitura novamente. E fez a leitura, ele já indica. Daqueles 93% de informação sonora que ultrapassavam a linha pontilhada, agora a gente tem 95%. E o volume que antes batia em menos 17, agora já bate em menos 16,95. A gente ganhou pouquinho, mas é esse pouquinho que faz toda a diferença. Porque a gente não está atuando na dinâmica. A dinâmica está preservada. E visualmente a gente identifica que a waveform bombou. Ela ficou maior. Está vendo? Como é que está menorzinha aqui? Eu vou dar o play. Percebam, escutem o som desse piano. Vamos ouvir. Vou agora selecionar isso aqui. Olha como é que subiu. Vou voltar para o original. Percebam que a música não vai mudar de volume. Mas a gente vai perder pressão, peso na música. Perdeu. Está vendo? Percebam que eu vou voltar agora para o que estava antes. Olha como é que a música bombou sem aumentar o volume. Ou seja, é assim que funciona. Lógico, depois que você fez todas essas configurações, renderiza, leva lá, faz a masterização utilizando, por exemplo, o Maximize da Ozone, enfim, o L2 da Waves, qualquer plugin que dê volume na master, para você poder trabalhar aí sim com a dinâmica, com tudo direitinho. Para a gente finalizar, eu vou fazer um comparativo, só que agora fazendo aqui a leitura dele. Vou dar a zerada. Zerei aqui os parâmetros, vou clicar aqui, vou deixar, vou alterar aqui para 6 e 1, vamos ser um pouquinho diferente. E vou deixar um ataque um pouquinho mais rápido, 100 milissegundos. Sem interferir aqui no Threshold, que antes estava em menos 9 e 0 aqui o Boost. Vou clicar aqui em Learner. Ele vai fazer uma leitura. Depois, não adianta dar o Play e ouvir, porque não funciona assim, a gente tem que clicar e fazer o comparativo, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ele está fazendo uma leitura, vai me dar um resultado aqui. Está vendo que ele diminuiu aqui as linhas? Trouxe para menos 17 e deu um Boost de 3.7 decibéis. Agora eu vou clicar aqui para comparar. Aí a gente tem o original, que era assim. Deixa eu puxar aqui um pouquinho só para a gente visualizar melhor. Está aqui embaixo, está. Vamos voltar aqui. Então perceba o seguinte. Temos o original. Percebam visualmente, pela waveform. O que eu fiz anteriormente, deu uma bombada. E o que ele fez? Uma bombada um pouquinho menor. Então vamos ouvir como é que ficou dessa maneira. Deixa eu trazer mais para cá. O original. Olha, perdeu. Da maneira que foi no Learn. Vamos lá. Já ganhou um pouquinho. Como eu tinha feito. Cresceu mais um pouquinho. É sutil. Deixa eu dar uma pausa aqui. É sutil. Você precisa estar utilizando um fone de ouvido, uma boa monitoração para perceber isso. Porém, é um recurso fantástico. Se for bem aplicado, certamente vai facilitar muito a sua vida na masterização. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal. E não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo conhecer os meus cursos, o link deles vai estar aqui embaixo. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aqui embaixo nas perguntas. Também, se quiserem me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, também vou deixar os links aqui embaixo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.